Olá todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazerem essa maquiagem linda e maravilhosa inspirada no outubro rosa, eu espero muito que vocês gostem Gente, era pra esse vídeo ter saído semana passada, na primeira semana de outubro, pra gente comemorar o outubro rosa então eu vou ensinar a fazer essa maquiagem muito linda, que eu dei uma pesquisada com muito amor e carinho pra fazer esse vídeo porque a minha tia me pediu, então eu vou fazer com muito amor e carinho porque ela me pediu pra você que não sabe o que é o outubro rosa, é a campanha de prevenção contra o câncer de mama e o câncer de mama a gente tem que fazer o autoexame todos os meses, todas as mulheres se tem casos na sua família é importante fazer, se não tem é importante fazer e pra você que não sabe, é raro, mas também acontece esse tipo de doença em homens então é uma doença muito difícil, mas com prevenção tem cura sim, tá então na minha família tem casos e elas são extremamente fortes então eu vou fazer esse vídeo com muito amor e carinho até pra elas e pra todas as mulheres, tá bom? da prevenção do câncer de mama agora do mês de outubro então vamos começar, ó ó, pra começar a gente vai usar esse primer da linha Mickey B do Boticário, tá pra gente deixar a pele bem bonita, tá agora a gente vai usar essa base da Eudora, esse aqui é Perfection, tá esse aqui é o Beige 01 que eu uso gente, agora a gente vai usar esse pincelzinho aqui pra sobrancelha a gente vai usar a primeira escovinha, a gente vai escovar a nossa sobrancelha, tá seguinte, ó, agora a gente vai usar essa maquiagem da Viva Nina Secrets para sobrancelhas e cabelo, tá então a gente vai pegar o nosso pincelzinho chanfrado, esse aqui e a gente vai passar a nossa sobrancelha pra gente desenhar as falhas e tudo mais ó, vendo? agora a gente vai fazer o olho, tá vou puxar o zoom pra vocês enxergarem bem direitinho é, eu dei uma longa pesquisada, é, eu pensei em fazer uma maquiagem especificamente pras pessoas que, é, foram diagnosticadas com câncer, estão de tratamento é, mas eu primeiro vou fazer essa maquiagem inspirada no Outubro Roda na prevenção dessa doença, tá gente, é muito importante se prevenir eu quero deixar isso bem claro faça o autoexame de mama, faça a prevenção do câncer de mama quanto antes de diagnosticado, mais fácil é curar dessa doença, tá não é fácil, mas, enfim, né as mulheres são guerreiras então eu primeiro vou fazer essa maquiagem inspirada no Outubro Roda com uma prevenção do câncer de mama, tá e depois eu vou fazer uma das pessoas que já foram diagnosticadas que estão fazendo quimioterapia, que não é fácil o tratamento e eu queria muito fazer uma miquiagem pra elas também, tá então, enfim, gente, eu tô muito notificada vamos começar a gente vai usar essa palhetinha da Sephora, que é a minha palhetinha da vida eu adoro essa palhetinha, eu não sei o que seria de mim sem a palhetinha é, a gente vai usar essa corzinha bem aqui, tá essa aqui, essa aqui, bem essa aqui, tá que é um marronzinho esse marron, gente, é um marron taupe, tá então a gente vai pegar o pincelzinho normal de aplica de sombra e a gente vai passar no côncavo bem esfumadinho máximo de esfumadinho que tu conseguir, tá ó só, tá vendo? tu tenta deixar o máximo que você conseguir de esfumadinho, tá o máximo que tu conseguir esfumar com o próprio pincelzinho mesmo que a gente aplica tu vai esfumando uma dica muito legal que eu tenho pra dar pra vocês é o seguinte, às vezes vocês me perguntam como é que eu faço pra deixar, tipo, aqui bem no marco do côncavo mais escuro e a rodada mais esfumado porque quando a gente pega a sombra, eu aperto um pouco mais aqui mais fundo, tá bem no côncavo, essa marca aqui, ó do globo ocular e o resto a gente deixa mais esfumadinho, assim vai dando uma esfumada em todo do resto, tá e esse lado aqui também, a mesma coisa seguinte, ó agora a gente vai usar essa corzinha aqui da sombrinha essa aqui é a sombra mono da Natura Aquarela, quase que não sai essa aqui é o Pérola tá, essa, gente é a cor... cor 4, tá as cores da Natura é tudo de número eu nunca decoro números, então tem aqui atrás, eu preciso ler, mas é o Pérola qual que é a sombra Pérola que tu tiver? a gente vai pegar o pincelzinho normal de aplicar sombra a gente vai passar no canto interno da pálpebra móvel aproveitando, a gente vai passar aqui embaixo do arco da sobrancelha pra dar uma iluminada olha e aí, a mesma sombrinha a gente pega vocês não sabem a bagunça que eu... a mesma sombrinha a gente vai pegar um pincel chanfrado, tá com a mesma sombrinha Pérola que a gente tá usando você vai deixar bem marcado o canto interno da pálpebra ilumina todo o canto interno o canto interno é embaixo e em cima e aí você deixa bem marcadinho aqui ó a diferença entre o côncavo e a pálpebra que eu vou fazer do outro lado também agora ó, agora é o seguinte a gente vai usar essa sombrinha aqui da palhetinha esse aqui é um rosa choques um rosa choques que a gente vai usar pincelzinho normal de aplicar sombra e a gente vai pegar esse super master blaster rosa e a gente vai passar do meio da pálpebra até o fim da pálpebra dando uma mesclada com a parte aqui da frente que a gente fez, né agora a gente vem com o pincelzinho de esfumar e vai dar uma esfumada entre essas duas sombras o pérola e o pink agora a gente vai usar essa sombrinha mono da Natura Aquarela essa aqui que é o Marsala tá? essa é a cor 20 certo? é um Marsala pincelzinho normal de aplicar sombra a gente vai passar bem no canto externo da pálpebra móvel e um bocadinho no côncavo olha que lindo que lindo agora voltando com a palhetinha da Sephora a gente vai usar esse rosinha aqui esse rosinha cintilante bem lindo que a gente vai usar pincelzinho normal de aplicar sombra a gente vai passar ele do meio pro final da pálpebra móvel ó, vai ficar assim o nosso olho, gente tipo um degradêzinho, tá? que lindo! ui! aí agora a gente vai pegar o pincelzinho chanfrado a gente vai usar a sombrinha Marsala essa aqui que a gente usou bem no canto externo da pálpebra a gente vai puxar aqui do fim do olho, ó aqui é o fim do nosso olho, certo? a gente vai puxar aqui pra baixo bem rente aos cílios inferiores, tá? olha pincelzinho a gente vai dar uma esfumada nessa sombra aqui embaixo aí a gente vai usar esse corretivo da Avon é o corretivo líquido da Lindell Face esse aqui é o claro que eu uso vou passar nas olheiras até pra deixar aqui bem limpo, né? que acaba caindo sombra agora a gente vai vir com esse lápis preto tá? esse aqui é da Avon, gente eu esqueço de falar as coisas tá apagado o nome mas eu vou colocar ele na descrição do vídeo é aquele que um lado é preto e o outro é bege, tá? é nude, eu acho acho que é bege, gente é aquela coleção nova de lápis, tá? que é muito legal essa coleção nova de lápis e a gente vai usar primeiro o preto tá? e eu tava perguntando a gente vai usar primeiro o preto a gente vai fazer um delineado bem rente aos cílios inferiores bem rente, tá? máximo que tu conseguir olha vendo? o máximo de rente que tu conseguir esse aqui com o lápis é cruel mas a gente tenta, né? tenta deixar a pontinha dele bem apontadinha e aqui no final a gente vai dar só uma puxada aqui, ó indo pra cima em direção só desse tamanho mesmo juro desse tamanho só desse jeito, ó e aí eu vou fazer do outro lado também ó vendo? e aí o que a gente vai fazer agora? a gente vai usar essa caneta delineadora da Maybelline a Master Precise tá? eu queria que fosse uma make fácil de fazer não difícil não complicada a gente vai passar por cima do lápis que a gente fez a caneta ó menino amores meus dá que não seja amores meus ó agora a gente vai usar essa máscara da Boticário Intense pra fazer de pau em 3 em 1 tá? e a gente vai caprichar na máscara para cílios o que a gente vai fazer agora? a gente vai voltar com o lápis preto vai passar aqui só pra juntar o cílio com o final do nosso delineador ó desse jeitinho e agora a gente vai usar esse lápis tá? a parte branca do lápis a gente vai passar na marca d'água do olho ó menino tá pronto o nosso olho gente lindo gente agora a gente vai usar esse blush da Linda Lúmenos da Avon essa cor pêssego que a gente vai usar pincelzinho normal de blush a gente vai passar aqui gente pra gente finalizar a nossa maquiagem tá? do outubro rosa a gente vai usar o framboese ultramatte da Avon que lindo magnífico esse batom vamos passar e olha só gente tá pronta a nossa maquiagem olha que mais linda inspirada no outubro rosa e esse vídeo é uma conscientização pra todos vocês que não fazem o autoexame de mama então faça o autoexame de mama conscientize as suas amigas tá? todas as mulheres importantes na sua vida é muito importante a gente fazer o autoexame de mama tá? pra prevenir o câncer de mama então é essa toda a ideia do outubro rosa tá bem? então é muito importante a gente fazer o autoexame de mama tá? e é isso gente se você gostou desse vídeo me dá uma curtida compartilha com seus amigos me segue nas redes sociais pra você ficar informado sobre novos vídeos se você tem novas sugestões de temas escreve aqui nos comentários eu leio tudo que vocês escrevem e assim que possível eu respondo se inscreve no canal pra você não perder nem o vídeo novo que sair e é isso muito obrigada beijo e até a próxima gente tá um calor hoje gente só com cerveja gelada pra aguentar que tem pro clube que tá calmo né gente tchau 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 tchau